Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo gente com mais um vídeo e hoje começando aqui de uma forma diferente aqui ó, já comecei aqui mostrando para vocês o resultado do que nós vamos fazer aqui hoje, gente. Dá só uma olhada nessa farofa de abacaxi com calabresa bacon, olha só, que delícia! E olha aqui, aqui nós temos aqui ó, um arrozinho aqui simples gente, ó, um arroz com cenoura, com milho e em cima eu coloquei aqui amêndoas torradas gente, olha só, que delícia! E falar o que gente, dessa sobrecoxa, é um filé de sobrecoxa, olha só, mostrar para vocês aqui ó, recheado, assado, olha isso, deixa eu aproximar aqui para vocês verem isso aqui gente, olha isso Brasil, vocês não tem noção do sabor que tá esse frango aqui gente, de uma maneira tão simples de fazer, você consegue um resultado aí ó, para você fazer na sua casa, para sua ceia de Natal ou ano novo, gastando pouco né, inovando e olha, fica uma delícia gente, garanto para vocês que vocês vão fazer e não vão se arrepender, viu? Então, se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever aí no canal, tá bom? Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando eu postar e saiba que aqui tem vídeo bom de receitinha boa o ano todo, tá bom? Então, bora lá gente começar esse vídeo aqui agora que eu vou ensinar vocês aqui a fazer tudo isso aqui ó, e no final vou falar para vocês dessa mesa linda aqui, dessa mesa posta, dessa roupa de mesa aqui, maravilhosa. Então, bora lá gente mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz essas receitinhas aqui, hein? Então gente, bora lá começar aqui fazer nossa receitinha desse frango top, hein? Olha, receitinha fácil, boa e barata gente, muito bom essa receita e com essa quantidade aqui ó, aqui eu tenho acho que é um quilo e meio de filé de sobrecoxa, tem acho que tem sete pedaços aqui, então dá para servir aí umas seis pessoas, né? Tranquilamente ó, receitinha boa aí para o final de ano, hein? Natal, ano novo, sai barato, né? Para fazer e você pode incrementar aí a sua ceia de Natal, né? Faz esse prato, faz mais algum outro aí, né? Que não seja tão caro e você vai ter uma ceia aí bem saborosa, né? E também gastando aí bem pouco, né? Que é o mais importante hoje em dia, né? Que tá tudo tão caro, gente, que a gente tem que dar os nossos pulos aí para fazer, né? Com que as coisas venham render. Então, bora que eu vou começar aqui temperar aqui agora. Ó, lembrando que aqui eu só lavei ele bem lavado, tá? Lavei com vinagre, lavei bem certinho e agora eu vou começar acrescentando aqui os nossos temperos, ó. Aqui eu tenho o alho que eu triturei, ó. Aqui eu tenho quatro dentes de alho grande, tá? Olha, quatro dentes de alho. Lembrando que todos os temperinhos que eu vou usar aqui é do atacadão do natural, tá, gente? Parceria com eles aqui, eles me mandaram todos os temperinhos aqui secos que eu vou usar aqui, tá bom? E lembrando também que eles têm duas lojas, gente. Uma é na zona cerealista lá no Braz, outra é no centro de Guarulhos, mas tem o site também que vocês podem estar adquirindo aí temperos, frutas secas, castanhas, gente, uma infinidade de coisas, tá bom? Vocês podem entrar e comprar pelo site também que eles entregam aí para todo o Brasil, tá certo? Então, bora começar temperar nosso franguinho aqui, hein, ó. Eu vou começar colocando aqui, ó, páprica defumada, tá? Também lembrando que tempero é bem, assim, é gosto de cada um, né? Tem gente que gosta de usar cominho, pimenta do reino, eu já não uso muito esse tipo de tempero. Olha só, gente, a qualidade desse chimichurri aqui que eles me mandaram, olha, tá vendo? Muito bonito, ó. Aí lembrando que lá também tem chimichurri com pimenta, sem pimenta, o meu é o tradicional, tá bom? Então, vou colocar aqui. Vou acrescentar também um pouco de limão pepper, que eu acho que super combina, né, no frango e nos suínos. Vou acrescentar também, gente, ó, alho desidratado, tá? Ó, esse aqui lá do atacadão do natural, tá vendo? Gente, o cheiro desses temperos é maravilhoso. Se você tem uma pessoa na sua casa aí que não gosta de achar pedaço de tempero na comida, gente, compra assim, olha, ó, aqui é o alho em pó e tem também aqui a cebola em pó. Essa cebola tá no cheiro e você pode usar assim, ó, somente esse tempero, não precisa colocar alho e cebola, sabe? Eu coloquei alho aqui porque eu gosto, só que em casa todo mundo gosta, né? Ninguém, assim, é chato pra comer, então eu coloquei. Aí aqui agora eu vou acrescentar também, né, um pouco de sal. Não coloquei sal nenhum ainda, né? Antes de eu colocar o sal, eu vou acrescentar aqui também, que eu tinha esquecido, ó, ervas finas, um pouquinho aqui de ervas finas, ó, e um pouquinho de orégano. Ainda tá aqui no saquinho, ó, ainda nem coloquei num potinho, que é uma quantidade grande, né? Mas eu vou colocar. Gente, orégano fica muito bom no frango assado. Mas eu vou jogar um pouquinho de sal aqui, ó, depois eu vou experimentar pra ver se tá bom, né? Sal é bem a gosto. Eu coloquei menos sal porque às vezes o limão pepper já contém sal, tá? Então é bom a gente sempre experimentando, né? menos é sempre mais. Ó, aí agora que eu já temperei aqui, a gente vai começar aqui no processo aqui pra rechear esses frangos aqui, tá? A gente vai assar eles já recheados. Vou pegar as coisas aí agora pra gente começar a rechear. Você pode deixar ele aí umas duas horas marinando, tá? Que seria o ideal. Eu aqui já vou colocar no forno, tá bom? Ele tá bem temperadinho, ó. Olha aí. Vou até acrescentar um pouquinho mais de vinagre também. Vou colocar mais um vinagre aqui, ó. Pode usar limão também, se preferir, tá? Só pra ter o ácido mesmo no tempero. Prontinho. Agora a gente vai rechear esses nossos filés de sobrecoxa aqui, tá? Então olha só, gente, ó. Começar aqui, ó. Não tem segredo nenhum, tá? Vou colocar aqui. Abrir assim o máximo que a gente conseguir, tá? Pra colocar nosso recheio aqui. É como se fosse um bife a rolê, tá? E você vai ver o melhor jeito de enrolar. Como é que vai ficar aqui, ó. Cenoura. Aqui eu tenho calabresa. Cebola. Colocar aqui um cheirinho verde aqui, ó. E vou colocar aqui um pedacinho de queijo, ó. Tá vendo? E a gente vai enrolar isso aqui. Tanto você pode pôr palito, quanto você pode enrolar um barbante, tá bom? Eu vou colocar palito mesmo, tá? Ó. Ó. Prontinho. Tá vendo, ó? Vai ficar tudo assim. E aí você coloca na forma pra assar. pode colocar, vai colocando um do lado do outro, né? Pra não ter perigo de dele abrir. Fazer mais um aqui só pra vocês verem. Que é bem fácil, né? É igual um bife a rolê mesmo, gente. Só que aqui é... é no forno. Ó. Queijinho. Você pode usar outro queijo, tá bom? Mas aqui eu tô usando mussarela. Mas você pode usar provolone também que vai ficar bom, tá? O parmesão. Ó. Mais um, tá vendo? Então eu vou fazer isso com todos e eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha só, gente. Já terminei aqui, ó. Enrolei aqui todos. Agora eu vou só jogar um pouquinho de azeite aqui por cima, ó. E vou levar no forno e não vou tampar, tá, gente? Eu vou esperar um pouco quando selar, né? Esse frango. Quando eu ver que ele já tá aqui dourando, aí eu vou vim com o papel alumínio e vou fechar, tá bom? Pra que não junte aquele tanto de água e depois demora muito pra assar. Então é isso. Vou levar no forno e depois eu mostro pra vocês como é que tá. Então, gente, agora bora fazer uma farofinha aqui deliciosa de abacaxi pra acompanhar esse nosso franguinho. Ó, aqui eu peguei uma panela, coloquei aqui, ó, um pouco de azeite. Vou jogar um pouco de bacon. Eu não vou falar, gente, uma quantidade, tá? Porque aqui eu vou fazer quantidade pouca, mas aí vocês façam a quantidade que vocês quiserem aí, tá? É só aumentar as quantidades que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de bacon, vou fritar pra colocar a calabresa. Vou deixar esse bacon. Vou deixar esse bacon aqui ficar bem douradinho agora e aí depois eu mostro pra vocês, tá? Olha só, gente, o bacon já fritou aqui, ó. Agora eu vou retirar ele daqui e vou acrescentar a calabresa, tá? Agora eu vou vim com a calabresa. fazer o mesmo procedimento, tá? Baixei o fogo aqui, ó, baixei baixinho e vou deixar dar uma dourada aqui nessa calabresa, tá bom? Aí eu volto pra mostrar pra vocês de novo. Aqui a calabresa é bem rapidinha, rapidinha, ela já dola. Olha só, gente, prontinho, ó. Vou retirar aqui agora também a calabresa. E agora a gente vai entrar aqui nessa panela com uma colher de sopa bem cheia aqui, ó, de manteiga, tá? E aí depois que derreteu aqui já a minha manteiga, aí eu vou vim aqui com o abacaxi, tá? Aqui eu devo ter umas duas xícaras de abacaxi que cabe. Ó, a gente vai colocar ele aqui assim, ó, e deixar, tá? Não pode ficar mexendo, porque a gente quer que seque essa água do abacaxi e ele comece aqui a dourar, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, como ele vai caramelizando, ó, ele vai dourando mesmo aqui, ó. Aí você vai mexendo, né, até você ver que já estão todos aqui dourados. Fica de olho pra não queimar, né? Uns fica mais douradinhos que os outros. E já quando tiver todos dourados, aí a gente vai tirar, tá? Mantenha o fogo médio, pra que não junte água, mas fica de olho. Então já vou tirar o meu aqui já, já. A gente tá quase no ponto já, ó. Ó, prontinho. Agora eu já vou retirar também aqui o abacaxi, ó. Vou retirar aqui num pontinho. Ficou aqui bem douradinho. Esse procedimento também, gente, pra ser feito com a banana da terra, a farofa fica maravilhosa, tá? Já tem receita aqui no meu canal de farofa de banana da terra. Inclusive, se você chegou aqui agora, só procurando uma receita de Natal, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. E aqui tem muita receita boa o ano todo, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Eu vou acrescentar aqui agora, meia cebola. Aí se você estiver fazendo mais quantidade, aí você coloca mais cebola, tá? Pode ser uma cebola inteira, tá bom? Eu vou colocar só meia. Dá uma beirada aqui nela. Olha só, gente, ó. Já ficou aqui a cebola no ponto que eu quero. Aí agora aqui, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de açafrão, tá? Só porque eu quero dar uma cor nessa minha farofa aqui, tá bom? Fica bem amarelinho, mas também é bem opcional, tá? Se você não tiver, ou não gostar, não precisa colocar. Então aqui agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou acrescentar aqui agora, ó, a farinha. Vou dar uma torradinha nessa farinha aqui agora. E vou colocar mais manteiga se for preciso, tá bom? Vou acertar sal também agora, ó. Fogo bem baixinho agora. A gente vai dando uma torrada nessa farinha aqui, tá bom? Passam desse jeito que fica mais gostoso, tá? Então aqui junto agora com essa farinha, eu vou acrescentar já aqui, ó. O bacon e a calabresa. Vou misturar aqui, ó. Ó, e depois dessa farinha ficar aqui pelo menos uns dois minutinhos, gente, torrando aqui, ó, uns três minutos, tá? Você vai mexendo, vai deixando ela dar uma torradinha. Aí eu vou acrescentar aqui agora nosso abacaxi, ó. E aqui junto, gente, é opcional, é só pra quem gostar, tá bom? Eu vou acrescentar um pouco de uvas passas. Mas o que que eu fiz essa uva passa? Eu coloquei ela na água quente, deixei um pouco, depois eu espremi, tá bom? Ó. Quem não gostar, é só não colocar, né? Mas comer uma farofa agridoce, combina bastante, tá? Fica muito saborosa essa farofa pra comer com qualquer carne, tá, gente? Muito gostosa. Agora aqui eu vou entrar com um pouquinho de cheiro verde. Ó, aqui no meu caso é salsinha, mas você pode colocar o coentro se você quiser, né? E tá pronta a nossa farofa, gente. Olha que delícia de farofa. Esse é o final de ano aí, ó. Top, top, hein? Prontinho a nossa farofinha. Desligar o fogo agora. E é isso. Agora eu vou tampar, gente, o frango. Vou mostrar pra vocês como ele tá. Olha só, gente, como é que tá o meu frango, ó. Mesmo assim, ó, ele juntou água, tá vendo, ó? Mesmo sem tampar. Então, agora que ele já tá assim douradão, aí agora sim eu vou colocar o papel alumínio e vou deixar aqui até pra garantir, né, que ele fique bem assadinho no meio, tá bom? Mas aí depois, se precisar, a gente tira um pouco desse caldo. Mas o forno tá bem quente, então eu acredito que não vai precisar, não. Então eu vou tampar ele aqui agora e vou deixar. Olha só, gente, mesa finalizada por aqui, né? Vocês já viram aí no início do vídeo como que já estava aqui a mesa, né? Mostrei pra vocês aí no comecinho, mas agora eu vou mostrar aqui bem de pertinho, nos mínimos detalhes pra vocês verem tudo aqui. Olha só, gente, que mesa linda que ficou essa aqui, hein? Dá pra receber aí, olha só que coisa mais linda. A sua família, né, um amigo. Olha que coisa linda. É da mesa que acolhe, tá bom? A loja, vou deixar aqui pra vocês aqui. A Rose e a Renata, né, que são as donas aí da loja. Muito querida, gente. Elas falaram, até mandaram uma cartinha, que se inspiraram, né, em ter a loja durante a pandemia vendo os meus vídeos. Então eu quero agradecer as meninas aí por tanto carinho. Elas me enviaram uma cartinha super linda, tá? Então, beijo pras meninas, pra Rose e pra Renata. Gente, roupa de mesa lindíssima que elas me enviaram. Elas me enviaram com outro porta-guardanapo. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, elas me enviaram com esse porta-guardanapo, tá vendo? Mas aí eu quis colocar esse aqui, porque eu achei que combinaria mais com a minha louça. Mas aí, né, fica a critério de cada um. E essa roupa de mesa, gente, deixa eu mostrar pra vocês que ela é dupla face. Olha só. O outro lado dela aqui, olha. Como é bonito, gente. Olha. Tá vendo? Muito lindo, né? Bem temático o outro lado. Bem natalino. Mas eu quis usar este lado aqui, gente, porque eu achei que ficou lindíssima essa composição aqui com esses pratos aqui, ó. Coloquei hoje aqui suplá também, né? Olha só. Que linda que é essa louça. Essa louça linda aqui, eu achei que ficou perfeita. E essa louça aqui, gente, é da minha amiga Ingrid. Vou deixar pra vocês o contato dela aqui também, que a Ingrid faz box também de louças, tá? Vou deixar pra vocês aqui o contato. Home Decora Shop, tá certo? E aí vocês vão lá conferir que tem muita coisa linda também em questão de louças aí da Ingrid. Essa louça aqui é do ano passado, mas tudo se renova. Todo ano a gente pode, né, usar aí o que tem. Inclusive, gente, olha que lindo esse arranjo aqui que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui embaixo, ó. Mostrar tudo certinho, ó. Olha. Aqui embaixo eu tenho uma boleira, tá vendo? É uma boleira que eu tenho com o pé vermelho. Aí aqui eu peguei esse vidro aqui, ó. Redondo. Coloquei ele em cima dessa guirlanda. Coloquei aqui mais uns detalhezinhos aqui, ó. Coloquei esses enfeites da árvore, gente. Isso aqui é tudo enfeite da minha árvore, que eu peguei ali e coloquei com sal grosso, gente. Olha. E olha que arranjo lindíssimo que ficou, olha aí. Tá vendo? Dá pra gente usar o que a gente tem, né? Usar a criatividade e gastar pouco e fazer mesas lindíssimas, né? Então, e lembrando também que as meninas também, né? Mesa que acolhe. É, enviam também para todo o Brasil, gente. Tá? Deixar pra vocês aqui embaixo a rede vizinha aí, ó. Pra vocês irem lá conferir. Que tá focando aqui, ó. Mesa que acolhe. Tá vendo? Lembrando que lá na rede vizinha eu tenho um grupo de transmissão, onde eu tô colocando todas as parcerias pra vocês entrarem e adquirir suas roupas de mesa aí para o Natal. Gente, corre que já está em cima. Depois vocês vão ficar reclamando que não vai dar tempo de correr e entregar, hein? Então, não perde tempo. E aí vocês viram, né, como que ficou linda aqui, ó, a farofa. Olha aí, gente. Vocês não têm noção não do sabor dessa farofa, viu? Ó, só façam. Façam porque vocês viram que é com ingredientes simples que a gente tem aí em casa. Coisas baratas, gente. Muito barato, né? E assim, dá pra fazer coisas diferentes com os mesmos ingredientes que a gente já tem. Olha esse arroz aqui, ó. Eu só fiz um arroz aqui com cenoura, milho, lascas de amêndoas aqui torradas, ó. Tá vendo? Lembrando que lá no atacadão do natural tem tudo isso, gente. Tem as nozes, tem as lascas de amêndoa, tem as uvas passas. Então, ó, vai lá conferir, tá bom? Deixo pra vocês também aqui embaixo a rede vizinha do atacadão do natural, tá? Os temperinhos que eu usei aqui, inclusive, nesse frango, de muita qualidade, por sinal, né? E ficou uma delícia, gente. Vocês não têm noção do sabor desse frango. Ficou muito saboroso. Ficou desmanchando. A pele não deixa, né, que ele se desmanche todo, porque ficou envolta. Lembrando também pra vocês não esqueçam de tirar o palito, tá? Quando vocês forem colocar a mesa pra servir. Aqui eu já tirei todos os palitos, tá bom? Que também não vai ficar, né, não vai ficar bonito, não vai ficar elegante e também é perigoso, né? Mas olha, gente, olha só pra esse frango, gente. Vocês não têm noção a delícia que ficou esse frango. Ficou muito bom, sério. O sabor, assim, gente, nossa, ficou muito perfeito. Então, olha só que comida gostosa, né? Aqui, é claro, que são inspirações aí pra vocês fazerem aí no Natal, no Ano Novo. Claro que vocês vão fazer muito mais coisas, né? Ou não, às vezes a pessoa é só um casal, né? São poucas pessoas e vai fazer uma ceia mais simples, né? Mas aqui, no caso, faltaria aqui uma salada e uma sobremesa, né? Eu não fiz sobremesa hoje, gente, porque senão eu vou fazendo muita coisa num vídeo só e aí a gente vai ficando com muita coisa aqui e a gente não tá dando conta, né? Nem de comer tanta coisa. Então, já que eu assisti o último vídeo aqui, eu fiz um bolo de nozes, né? E é um bolo, né, que foi um pouquinho grande. Então, eu tive até que aqui, ó, dividi com a vizinha aqui o bolo, porque realmente era muita coisa aqui só pra gente aqui em casa. Então, hoje eu optei por não fazer sobremesa, né? Porque pra deixar também pra um próximo vídeo, né? A sobremesa aí pra vocês verem também. E é isso, gente. Olha aí que linda que ficou essa mesa. Eu estou apaixonada. Gostei demais dessa composição. Gostei muito desse americano, porque ele combina com tudo, ó. Olha, se vocês prestarem atenção, esse lado aqui, ele é mais neutro. Embora ele seja bem temático com as cores de Natal, ele me proporcionou, ó, o quê? É usar uma louça mais decorada. Se eu tivesse uma louça aqui branca, eu usaria esse outro lado aqui, ó. Porque daí ia ficar melhor, né? Mas aqui, como a minha louça já é bem natalina, é bem temática, é bem estampada, então ficou perfeito, né, desse jeito que ficou aqui. Nossa, eu amei. Ficou super bonita a mesa. E também esse lado aqui a gente pode usar até durante o ano, né? Pra fazer uma mesa italiana, porque são as cores. E vai dar pra usar aí pra muita coisa aí durante o ano também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô aqui, ó, correndo pra conseguir gravar bastante conteúdo pra vocês aí, pra recuperar o tempo perdido, né, que eu fiquei aqui doente. Mas é isso, gente. Em tudo dá e graça. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem está até aqui. Não esqueça de deixar o joinha, gente. Compartilha esse vídeo também. Bora me ajudar a chegar ao 100K aí, hein? Mas eu conto com a sua colaboração pra isso. Que você envia o vídeo aí pra quem ainda não conhece meu canal. E é importante que vocês deixem comentários. E também deixem o joinha, gente. Porque isso ajuda o YouTube a enviar o meu vídeo pra outras pessoas que ainda não conhecem. Tá certo? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.